E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui pra mostrar outro mod de Minecraft pra vocês E pessoal, dessa vez um mod bem simples, mas que é muito legal e muito bacana pra gente que joga o Minecraft, beleza? Então pessoal, basicamente esse mod vai ser todo nessa ferramenta aqui, nesse trenzinho aqui, sabe o que é isso? Esse negócio aqui você vai virar um mago, cara Isso aqui é uma mesa de encantamento Mas beleza pessoal, vamos lá então, vamos falar sobre esse mod Basicamente, velho, a gente vai ter a possibilidade de escolher o que a gente vai poder colocar na nossa arma, na nossa armadura, não sei Basicamente, eu não sei se vocês sabem, né, normalmente no Minecraft Mas se você coloca aqui, você não tem ideia do que pode vir pra você, né? Tipo assim, pode vir, sei lá, você coloca as para, pode vir Bane of Arthropods, pode vir, sei lá, Smite, enfim Agora com esse mod você vai poder saber o que vai ter aqui e o level que você precisa Aqui no caso a gente tem pouco level, então por isso que não tá dando Vamos pegar aqui alguns negócios de AXP, aliás, vamos colocar no Game Mode 1 que a gente vai ter infinitas Ok, colocando aqui, caras, olha, você tem a possibilidade de ver Sharpness 1, aqui tem Unbreaking 1, entendeu? Você pode ficar vendo, olha, se tiver Smite e Unbreaking esses dois Sharpness 1, Sharpness 1 Então você pode ir já olhando o que você quiser, velho, tipo, você pode ir testando até achar uma coisa boa Vamos ver um bom aqui, vai Sharpness 1, só não, eu quero um Sharpness 1 e um Knockback Tá, esse aqui não... Ah, nenhuma coisa boa, mano, nenhuma coisa boa Olha, é difícil, tá vendo como que é difícil? Imagina, imagina pra gente sem saber Tá, pega um Sharpness, vai Aí, olha aqui, mesma coisa pras ferramentas, pessoal Aqui tem Protection, Protection, nossa, todas tem Protection 1 Tá, todas também tem Protection 1 É, enfim, dá pra você ver aqui, Bless Protection, boa, muito bom, Bless Protection Pegar um desse Ok, vamos aqui também, eu também, aí Você pode, mano, aqui é muito bom, velho Você pode escolher o que você quiser, você pode controlar a sua magia Você vai ser um verdadeiro mago nessa parada Ok, agora vamos no arco, velho Eu quero escolher um arco bom Ali, Power 1 Power 1, é, por Power 1 Ok, agora estamos bem Eu fui com preguiça de fazer nesses dois aqui Mas, enfim, é basicamente isso, o mod Como eu disse, é bem simples, pessoal Mas que é bem útil, cara Você normalmente fica sem saber o que fazer e tal E, às vezes, você sai com coisa ruim Você fica muito bolado Enfim, agora você tem a possibilidade de escolher o que você quer A gente tá muito forte com esse arco, olha Olha, um hit a gente vai matando Que isso, não, agora errou Olha lá, na testa Errei, errei, agora Ô, louco, eu tô errando muito, velho Olha, como assim, ela é mortal Que isso, vaquinha Você não morre, velho Que isso, vaca Ah, morreu Que susto Então é isso, manos Lembrando que o mod é pra versão 1.8 É bem simples de instalar Vai estar aí na descrição Se você quiser usar ele no seu Manuscraft E é isso, manos Eu fico por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido Like no vídeo se vocês gostaram Até a próxima E fui E aí E aí E aí